O domingo do candidato Aécio Neves começou bem cedo ao nascer do sol na missa celebrada em honra a Padre Cícero. Em 2014, a morte do padre completa 80 anos. A celebração, assistida por milhares de romeiros que exercitavam sua fé mesmo debaixo de um sol forte já às 6 da manhã, foi acompanhada por Aécio ao lado de Tasso Gereissati. Ao fim da missa, o candidato foi saudado por fiéis, devotos de Padre Cícero que acreditam também na esperança de um Brasil melhor. Sempre sendo cumprimentado pelas pessoas, Aécio visitou a igreja de Nossa Senhora do Perfeito Socorro, onde conversou com o padre e visitou o túmulo de Padre Cícero, sepultado no local. Na lápide, em memória do padroeiro dos nordestinos, Aécio depositou flores. Sempre cumprimentado pelos cearenses, Aécio Neves visitou ainda o horto, ponto de visita de romeiros, onde está a estátua de Padre Cícero. Lá, cumpriu a tradição. Escreveu o nome na estátua e deu três voltas ao redor do cajado, ação tradicional dos fiéis para garantir bênçãos. Em seguida, reafirmou seu compromisso com o nordeste. O nordeste será sempre uma prioridade absoluta na nossa ação de governo, como fiz quando fui governador de Minas Gerais por dois mandatos. O nosso nordeste, que para muito orgulho nosso está incrustado no nosso território, foi sempre a região dos maiores e melhores investimentos. Isso mudou a realidade de Minas. Eu pretendo, com o apoio dos meus companheiros, do senador Tassio Gerenciati, que me acompanha nessa caminhada, do prefeito Raimundo Dão e tantas outras lideranças, do deputado Raimundo Gomes, construir realmente um Brasil que resgate a confiança e a esperança dos cidadãos, principalmente aqueles que, como eu disse, mais precisam da ação. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.